O capítulo 23 de Provérbios nos apresenta uma profunda reflexão sobre a importância de guardarmos nosso coração e sermos sábios em nossas escolhas. O autor nos convida a ficar atentos às ciladas que podem surgir em nosso caminho e a ter cuidado em nossos relacionamentos, principalmente com aqueles que buscam nos enganar ou manipular de alguma forma. O texto de Provérbios 23 nos lembra que nosso coração é a fonte de nossa vida e que devemos protegê-lo das tentações e das más influências. Devemos ser cuidadosos em nossas decisões e não permitir que o desejo de riqueza ou prazeres momentâneos nos desvie do caminho da verdade e da justiça. Quantas vidas foram perdidas apenas por seguir o caminho mais fácil? É importante construir um caráter fiel a Deus, mesmo nas mais severas tentações. O autor do capítulo nos convida a sermos prudentes em nossos relacionamentos e não nos deixarmos enganar por palavras bonitas, por elogios exagerados. Devemos ser honestos, transparentes em nossas interações e estar atentos às intenções de quem nos aborda. Também nos convida a refletir sobre a importância de sermos responsáveis na nossa alimentação e no nosso estilo de vida. Ajudar o próximo será mais fácil se soubermos cuidar de nós mesmos, saber viver bem. Afinal, nosso exemplo será um grande incentivo para mostrar ao próximo a forma correta de cuidar da nossa saúde em geral. Neste capítulo também temos um chamado para sermos sábios em nossas escolhas e guardarmos o nosso coração diligentemente. Devemos estar atentos às tentações e más influências que possam surgir em nosso caminho e buscar sempre a verdade e a justiça em nossos relacionamentos. Em tempos de incerteza e confusão, é especialmente importante lembrar desses ensinamentos e, além disso, buscar a sabedoria para nos guiar em nosso caminho todos os dias. Devemos estar atentos às armadilhas e às tentações que podem surgir em nosso caminho e sempre buscar a verdade e a justiça em cada escolha que fizermos. provérbios 23, provérbios 23, nos convida a refletir sobre a importância de cuidarmos nosso coração, de sermos sábios, inteligentes em cada escolha. Devemos estar atentos às armadilhas e às tentações que podem surgir em nosso caminho e buscar constantemente a verdade e a justiça em todos os assuntos de nossa vida. Amigos, nesse dia temos a oportunidade de ser um pouco mais parecidos com o ideal de vida que Deus quer para nós. Reflitamos então, reflitamos sobre o nosso papel e sobre a importância de Deus em nossa vida. Oremos para que o Senhor faça maravilhas em nós e através de nós. Ótimo dia para você e sua família! Amigos, amém!